Eu sou um negro gato de arrepiar E essa linda história mesmo de arrasar Sou mesmo de um telhar aos outros de sacada Eu sou um negro gato Minha triste história eu vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vou chorar Há tempos que eu não sei o que é o bom prato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não correr, acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro, pobre de mim Queria o meu velho para tamborim Apavorado de desaparecer no mar Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um meu lugar Eu sou um meu lugar Eu sou um meu lugar Eu sou um meu... Gato